É assim que você mostra ao seu futuro cliente o real valor do seu produto saudável sem glúten e lactose. Eu sou a Gabriela Gregolinha, que eu te ensino a faturar 4 mil reais por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e lactose. Se você quer aprender como alcançar isso, já curte esse vídeo e comece a me seguir. Vender produtos saudáveis é muito lucrativo, mas pra isso você precisa conhecer e aplicar algumas técnicas, tanto no preparo da receita pra que ela fique perfeita, ou seja, visualmente atrativa, com uma textura macia e fofa e um sabor incrível, quanto na venda. Pois se a receita ficar de qualquer jeito e você não investir em uma boa apresentação do produto, por exemplo, não adianta nada ele ser saboroso. Uma apresentação visual bonita do seu pão e do seu bolo é essencial, mas aliado a isso, você precisa acreditar no que está vendendo e demonstrar isso para o seu cliente. E você vai fazer isso explicando pra ele que o seu produto é artesanal, que você usa ingredientes saudáveis, que não leva farinha de trigo, e sim farinhas que possuem maior valor nutricional, que seus preparos não levam leite ou lactose e que todos são de qualidade, por exemplo. Que suas receitas levam açúcares em menores proporções e açúcares mais nutritivos, como demerara. Ou que o seu cliente pode escolher um bolo sem açúcar, por exemplo, porque você sabe como fazer. Resumindo, você vai contar pra ele a verdade sobre seus preparos. Associando isso com uma apresentação bonita, vai ter sempre cliente na sua porta. Quer aprender mais sobre como faturar 4 mil reais por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e lactose? Então participe da jornada Pães e Bolos Saudáveis 4K. Vai começar na próxima segunda-feira, então clique no link da minha bio e se inscreva agora.